Eu queria entender um pouco mais sobre essa parte de licenciatura, porque tem, assim, a pessoa que é, eu tô aqui como um leigo, né? Como é que é essa parte de uma pessoa que ela licenciatura, licenciatura plena, licenciatura não sei o quê, como é que é isso mesmo? Ok, isso até é importante lembrar, porque muitas pessoas falam com a gente, ah, eu tenho contabilidade, posso dar aula de matemática na minha escola? Ou seja, a IDB, que é o nosso parâmetro, porque a IDB, pra quem não sabe, é a Lei 9194-96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é onde vai parametrizar a educação no Brasil. Então, ela tem que prever tudo. Ela tem que prever a função do professor, prever a função do diretor, tem que prever a função da escola, lá diz tudo, e ela se dedica, lá nos artigos 62, 63, a falar sobre os profissionais da educação. E lá, ele vai dizer que os profissionais da educação, tanto na parte de docência, os professores, quanto na parte técnica, os técnicos administrativos em educação. Ele diz o seguinte, ele vai falar que pra ser considerado professor no Brasil, tem que ter, ou, duas maneiras, um, licenciatura, aí nós temos licenciatura em língua portuguesa, em espanhol, em química, licenciatura, ou, ou ele é formado em pedagogia. Então, o curso de formação pedagogia já atribui uma função educativa. A licenciatura já vai, então, determinar uma determinada área. Eu tenho um colega que ele é licenciado em geografia. Então, ele pode dar aula em história, ele é formado em geografia. Ele tem o conhecimento técnico, ou seja, a formação te permite ter o conhecimento técnico pra lecionar. Então, veja bem, o professor, além dele ter a formação, no caso, licenciatura ou pedagogia, ele pode estar numa área correlata. E como isso funciona? Ele tem que fazer uma complementação pedagógica. E aí, ele pode dar aula, desde que esteja uma complementação pedagógica, habilitando-o para aquilo. Então, exemplo, contabilidade. O professor contabilidade tem um conhecimento, um notório saber na área de matemática, mas, pra dar aula, não basta ter o conhecimento técnico. Aí tem que saber metodologia, tem que entender quem é um aluno, tem que entender todos os fenômenos educativos que fundamentam a prática pedagógica. Muita gente acha que, ah, porque eu sei ler, eu posso alfabetizar alguém. O simples fato de eu saber ler, significa que eu já sou alfabetizador? Não, não é. Você não alfabetiza de qualquer maneira. Você alfabetiza com conhecimento, com técnica, com metodologia. Eu tenho um colega que fez engenharia, e hoje ele é professor de física. Ele é professor de ensino médio, na disciplina de física. A engenharia, ele estudou e fez uma complementação pedagógica que o habilitou. Ele tem esse certificado, ele tem essa complementação pedagógica que o habilitou para dar aula. Então, ah, tem mais uma maneira. Então, nós temos, são quatro maneiras. A primeira fez licenciatura, a segunda fez pedagogia, a terceira fez uma área afins e fez uma complementação pedagógica. A quarta é o chamado notório saber. O notório saber, ele é mais recente, 2016, 2017, que diz o seguinte, olha, é interessante. Quem vai dar aula no curso de enfermagem? Será que existe licenciatura e enfermagem que prepara o professor de enfermagem? Não. Quem vai dar aula de engenharia? A pessoa fez uma licenciatura em engenharia para ser professor? Não. Ou seja, quando se trata de disciplinas técnicas, aí basta a formação. Não é, não é base comum, não é português, mas quando se trata de disciplinas técnicas, especificamente para a área técnica, tecnológica, de bacharel, aí sim. Você pode pegar alguém com o que a LDB usa a expressão notório saber, desde que atenda a questão técnica. Exemplo, eletricista. A pessoa, para ensinar eletricidade, não basta só, ah, eu conserto minha casa aqui e faço uma licenciatura. Não. Tem que ter uma formação que te habilite para ser engenheiro elétrico. E aí, com isso, a LDB permite que você dê aula de elétrica em algum curso. Então, são quatro maneiras. Então, um edital desse, por exemplo, da CEMED, Manaus, que vai sair, ele vai vir lá, ele vem lá, vagas para história. Aí, ele traz lá, que a pessoa tem que ter licenciatura plena. História, isso. Licenciatura plena em história. Isso. Aí, vem mais o que? Escrito? Apenas isso. Certo. Ele pode pedir também alguma complementação. É possível, mas geralmente os editais, eles vão fechar a pessoa ser, o edital já diz, é, tem que, todo edital diz isso. Tem lá dizendo a licenciatura história. Existe o bacharel história. Certo. Né, que é o bacharel, ele vai estudar a história numa perspectiva diferente. Certo. O licenciatura história, é o que vai estar escrito no edital, licenciatura história, te permite, além de ter essa questão da estudar a história, de entender os fundamentos da história, te proporciona a dar aula. O bacharel em história, ele seria um historiador. Exatamente. Né? Mas se ele quiser dar aula, ele vai ter que fazer uma complementação. Perfeitamente. Entendi. Perfeitamente isso. Entendi. 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 Tchau. Obrigado.